Haverá alguém que todo dia possa me escutar Haverá alguém que me responda quando perguntar Haverá alguém que me entenda sem me questionar Haverá alguém que me espere quando eu voltar Será você este alguém? Será você ou não será mais ninguém? Será você este alguém? Eu não vou procurar por mais ninguém Eu nunca quis chegar perto de alguém que possa me envolver Eu nunca quis fazer as coisas do jeito que elas devem ser Minha questão de amor é o mesmo que sofrer Mas eu preciso tão curtir alguém igual a você Igual a você Será você este alguém? Será você ou não será mais ninguém? Será você este alguém? Eu não vou procurar por mais ninguém Que possa me escutar Quando eu perguntar Sem me questionar Sem me questionar Quando eu voltar Será você este alguém? Será você este alguém? Será você ou não será mais ninguém? Será você este alguém? Eu não vou procurar por mais ninguém Será você ou não será você? Será você ou não será você? Será você ou não será você? Eu não vou procurar por mais ninguém A CIDADE NO BRASIL